Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais um YouScience, um evento aqui do Instituto Princípia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e o mais importante, como você pode se tornar um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o Oswaldo Pessoa. Oswaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente vai falar, como vocês podem ver, sobre filosofia da ciência, que é um assunto muito interessante. Só que antes da gente começar essa conversa, eu quero apresentar para vocês o Instituto Princípia. Então eu vou passar o vídeo institucional para vocês ficarem por dentro das nossas iniciativas aqui do Instituto. O Instituto Princípia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente três programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o U-Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org Bom, como vocês podem ver, tem muita coisa legal aqui no Instituto. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, institutoprincipia.org e também a nos acompanharem nas redes sociais, arroba institutoprincipia, para vocês ficarem por dentro da nossa programação e dos nossos conteúdos. Nas nossas redes sociais, a gente vai sortear este livrinho aqui. Então, acesse as nossas redes sociais para ficar sabendo como participar do sorteio. Mas agora, vamos conversar a nossa conversa, Oswaldo, mais uma vez. Obrigada por ter aceitado. O Oswaldo Pessoa é físico e filósofo formado pela USP, tem mestrado em Física Experimental pela Unicamp e doutorado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Atualmente, é professor titular do Departamento de Filosofia da USP. Muito bem-vindo, Oswaldo. Eu fiz uma breve exposição do seu currículo, mas eu gostaria que você falasse melhor sobre a sua formação. Bem, eu, desde cedo, resolvi aliar Física e Filosofia, né? Ciência e Filosofia. Eu nem sabia muito bem o que era Filosofia, mas eu estava ali perdido. Fui fazer um teste vocacional desses, assim, que os psicólogos dão e deu lá. Preferência número um, Filosofia. Pior preferência, Economia. Enfim. E meus pais eram cientistas, então eu meio que queria seguir essa carreira, mas, ao mesmo tempo, não queria muito, né? Porque os filhos têm essa relação ambígua com os pais. Então, eu acabei, depois de fazer a Física e tal, fiquei um pouco em dúvida, mas acabei indo para a Filosofia da Ciência. Estudar a Física do muito pequeno, né? A Física Quântica. A Filosofia da Física Quântica. Havia também outras áreas, Filosofia da Relatividade, Filosofia da Física e Estatística, mas a Quântica me pareceu a mais fecunda, assim, de novidades. E como foi para você ter... Você fez as duas ao mesmo tempo, né? Como foi para você ter... Naquela época, podia, é uma coisa boa, deveria poder, né? O aluno que está afim de estudar e quer se aprofundar em duas áreas, né? Naquela época, podia, então... O curso de Física, eu fiquei um ano a mais fazendo, né? Alonguei um pouquinho e o curso de Filosofia também. E deu para conciliar as duas. E eu achei muito bom. E como você viu a contribuição do que você estava estudando em Filosofia? Você viu alguma contribuição durante o seu curso de Física? Como aluno, né? De graduação de Física? Ou na graduação foram duas coisas, na sua cabeça, ainda muito separadas? Não, tem relações. Mesmo na Física, existe o pessoal mais ligado a ensino, que buscava dialogar com a Filosofia da Ciência. E na Filosofia, a Física sempre foi um tema muito discutido, desde os antigos. Então, havia, assim, essa conexão. Não era uma coisa totalmente separada em dois blocos, né? A Física, ela se preocupa pelos princípios das coisas, né? E é uma preocupação que os filósofos também têm, né? Então, há uma certa proximidade entre a Física e a Filosofia. Depois, eu percebi que a Filosofia tem uma proximidade ainda maior com a Matemática, né? Pelo fato de ser uma coisa mais... A Filosofia é uma coisa mais de pensar, raciocinar, escrever, e a Matemática também, né? A Física tem um lado prático, que você interage com a natureza, às vezes você não consegue dar muita coerência para um fenômeno, mas, mesmo assim, o Físico tem seus instrumentos para abordar da melhor maneira possível aquela coisa, né? Mesmo com contradições temporárias e tal. Então, tem um elemento pragmático na Física a mais, né? Sim. E o seu mestrado foi em Física Experimental, né? Que é uma coisa muito mais... Um pouco mais distante da Filosofia do que a Física Teórica, por exemplo, né? Talvez a Física Teórica se aproxima um pouco mais. É verdade, sim. Mas, na verdade, minha paixão era mais pela natureza, pelo como a natureza funciona e eu sentia que... Enfim, o pensamento que eu tinha é de que eu queria ter contato com a natureza, e não ficar só na teoria, né? Então, em termos de Filosofia, eu tenho uma certa visão de mundo hoje e às vezes eu me pergunto por que eu penso assim, por que eu sigo essa visão de mundo e eu não sei muito bem dizer. Mas, assim, das influências primeiras, o Bertrand Russell, com certeza eu li o Por Que Não Sou Cristão, que foi a primeira... Ok. Eu não sou cristão, então foi... Outro autor que também me marcou, não sei bem porquê, foi o Ernst Mach, a sua análise das sensações. É um livro interessante, assim. Talvez, entrando nos detalhes, a coisa fica um pouco difícil de sustentar tudo o que ele fala, mas a abordagem geral de olhar para o mundo a partir dos fenômenos, das cores, né? Isso me acompanhou a vida toda. Então, hoje em dia, na Filosofia da Mente, que é uma área que eu acabei entrando, a discussão sobre as qualidades subjetivas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tem uma abordagem mais vivencial, assim, de vivenciar as sensações, perceber que isso faz parte da realidade física, só que dentro da... As cores estão na realidade física, mas não na realidade física externa a mim, na realidade física dentro do meu cérebro, né? As cores estão dentro do meu cérebro. E... Eu estou mudando um pouco de assunto, mas essa corrente atual, essa discussão atual que eu estou mencionando, é um debate, né? O outro lado do debate são aqueles que são mais intelectualistas, um Daniel Dennett, alguém que questiona os conceitos, usado pelo pessoal que defende a lacuna explicativa, enfim. Então, acho que desde o início eu já tinha essa tendência aí nessa direção que eu estou indo. Muito legal. E, assim, que você consegue ver quais foram as grandes dificuldades, assim, que você enfrentou na sua formação. Você falou que seus pais são cientistas, né? Quando você pensou em cursar ciência, sempre foi física ou teve outras ciências que você também pensou? Na graduação, como é que você escolheu o seu tema de mestrado, né? Como foram as suas escolhas e suas dificuldades nesse processo? É, as escolhas de um aluno são, em larga medida, circunstancial, né? Quer dizer, aquele orientador que está ali, alguém... Eu resolvi sair de São Paulo e ir para Campinas, então, o meu orientador aqui já indicou alguém lá, então, isso foi meio que... Eu não tive muita escolha, né? E eu acho que... Que, pelo contrário, seria interessante a gente, nas decisões que a gente toma, parar, pensar, refletir, né? Qual é o campo que é promissor, né? O meu pai contava a história da Madame Curie, que ela teria ficado aí uns seis meses meio que dando uma olhada no campo da física para escolher qual era o tema que ela iria mergulhar. Então, acho que esse tipo de coisa, né? Você tentar imaginar quais são os campos que no futuro vão prosperar e qual o campo que você quer entrar, isso é uma coisa... Mas, por outro lado, é como se fosse um rio, né? Você entra no rio e é levado pelo rio e aí você vai nadando e vê as coisas onde você quer ir e vai trabalhando e vai... Vai fazendo as coisas que você quer fazer mesmo. Então, acho que o fato de, no início da carreira, às vezes, a gente tomar um caminho meio errado e tal, isso faz parte, é normal. O que importa é você permanecer sempre trabalhando, que aí as coisas dão certo. Bem, a grande dificuldade é sempre a questão do dinheiro, né? As bolsas, às vezes você não consegue a bolsa, depois que termina o doutorado você não consegue o emprego, fica fazendo concursos, né? Metade dos concursos já tem cartas marcadas, na outra metade não, mas você também tem uma concorrência muito forte. Então, é um período difícil, o apoio familiar é importante, né? Dos amigos. Mas, depois que você começa a trabalhar, aí outros problemas surgem, né? Você tem que... O tempo de pesquisa diminui, de você fazer as coisas que você gosta, diminui e você tem essa responsabilidade do ensino e das burocracias acadêmicas, né? Mas é uma carreira boa, né? Quem tiver em dúvida se deve ou não virar cientista ou acadêmico, se você gosta, se você sente prazer de fazer aquilo, então vale a pena, né? Eu acho que no ambiente acadêmico, quando você vira professor e tal, tem uma coisa que eu acho, que em um certo momento eu ficava falando com as pessoas, que o teu emprego, assim, não é um lugar onde você vai extrair o teu prazer, você não vai tirar prazer das tuas conquistas, ah, descobri uma coisa, publiquei em tal lugar, né? A felicidade, assim, ela vem dos amigos, da família, do cotidiano. E o trabalho é um ambiente em que você pode se dar mal, você pode errar, fazer coisas erradas, falhar, fracassar, ou pode, numa concorrência, se dar mal, ou pode, as pessoas podem te tratar mal no ambiente de trabalho, isso faz parte e isso não deve ser, quer dizer, você não deve ficar triste ou feliz porque você, na sua carreira, você não foi tão longe quanto você imaginava que você iria, né? O importante é que se você gosta de fazer o que você está fazendo, então o prazer vem do próprio cotidiano, né? E as recompensas vão surgindo naturalmente, e não é uma coisa a ficar pensando, né? Isso é uma coisa que a gente aprende. É, isso é bem importante quando a gente está no início de carreira, ou até mesmo, às vezes, quando está muito tempo numa carreira, mas pensa em mudar, né? Porque isso, hoje em dia, está cada vez mais comum, né? Pessoas mudando de carreira aos 30, 40, 50 anos. Então, são coisas importantes a se considerar. E para uma pessoa que não faz ideia do que é a filosofia da ciência, nunca ouviu falar e tudo mais, como você explicaria essa área de estudo para essa pessoa? Bem, a filosofia da ciência é uma área bacana, porque você estuda a ciência sem ter que entrar muito nos detalhes matemáticos, nos detalhes experimentais, sem ficar fazendo computação, né? Sem fazer o trabalho científico mais árduo, né? O filósofo da ciência, o historiador da ciência, que são carreiras aliadas, eles olham para a ciência, para uma área da ciência, né? Um episódio da ciência, tentando entender tudo que está em jogo, a parte interna da ciência, qual era a questão, como que as pessoas estavam pensando, os experimentos que eles estavam fazendo, mas tem também o contexto, né? As alianças, as amizades, como que a sociedade e o governo estavam ali financiando aquela pesquisa, e os acasos que acontecem. Então, a filosofia da ciência é uma maneira de você estudar a ciência, se aprofundar na compreensão de como que a ciência funciona, podendo ficar mais assim na superfície, né? Você pode visitar mais campos, abranger, né? Você não precisa ficar tão especializado, porque na ciência é muito importante você ficar bem especializado no campo, né? Específico, se aprofundar ao máximo para poder fazer alguma coisa, que seja pioneira, né? Mas na filosofia da ciência, você pode, se você quiser, estudar várias áreas ao mesmo tempo, sem se aprofundar muito. Então, isso dá uma visão mais ampla do funcionamento da ciência. A filosofia da ciência, ela tem duas áreas, assim. Geralmente, quando a gente lê livro de filosofia da ciência, o que é a ciência afinal, geralmente se foca mais na metodologia científica, no método científico. Essa é uma área, assim, é uma área com muitas visões. Hoje em dia tem uma visão que domina mais, mas tem as outras visões. E é difícil você... É uma área de humanas, né? É difícil você ter certeza sobre uma tese, um resultado. Você tem que usar argumentos e existem contra-argumentos. Então, acaba havendo escolas diferentes sobre a questão do método científico, se o método indutivo, ele é fundamental ou não. Então, há uma tradição que começa um caopó, a gente criticar o papel da indução, especialmente na física moderna, né? Então, o Chalmers é herdeiro dessa tradição poperiana. Mas, enfim, a ciência é multifacetada e existem diferentes métodos que vão sendo usados. Agora, existe uma outra parte da filosofia da ciência, que é a ontologia, que é entender o que as teorias falam sobre o mundo, como que elas representam o mundo, quais são os... Ao longo do tempo, desde os gregos, passando pela época do Descartes, era moderna, diferentes autores, filósofos ou cientistas apresentavam uma visão de mundo. Não, só existe matéria. Não, existe o espírito que interage com a matéria. O universo é um ser vivo. Enfim, diferentes ontologias sobre como que é a natureza, né? Então, esse também é um outro lado da filosofia da ciência que é interessante. E, claro, tem os estudos específicos, que é você, sei lá, você é um geólogo, então você pode fazer filosofia da ciência da Terra, estudar questões da teoria geológica, um pouco da história, né? Tectônica de placas, como que foi, que se deu essa revolução científica, por exemplo. Então, a filosofia da ciência tem essas diferentes partes, e uma parte que é bastante forte é a conexão com o ensino de ciência também, né? Então, muita gente da área de ensino estuda a filosofia da ciência, né? Para ajudar a dar aula, uma aula que os alunos entendam os aspectos da ciência, né? Esse tipo de coisa. Muito interessante. Mas você comentou que hoje em dia existe uma visão mais predominante em relação à metodologia científica, né? Você poderia falar um pouco sobre qual é essa visão predominante hoje em dia? É, isso é uma questão curiosa, sim. Vamos dizer, existe uma tradição que é chamada positivista, que ela é mais, vamos dizer, ela é muito compartilhada pelos cientistas, ela cita muito fogo nos métodos para se estimar, avaliar hipóteses, há uma ideia de que a ciência cresce com o passar do tempo, que ela é baseada nos experimentos e nas observações em que a teoria, ela... Bem, o positivismo do século XIX menosprezava um pouco a importância da teoria. No século XX, com o desenvolvimento das teorias matemáticas na física, ficou claro a importância da parte teórica. Então, essa... Dentro dessa tradição que valoriza a lógica da ciência, já começou a haver um debate no século XX entre os positivistas e autores como Karl Popper, que eu mencionei, sobre a importância da observação na ciência, basicamente essa foi a questão. E, a partir dos anos 50, tem a chamada virada historicista, quando autores começam a falar, não, a gente não está tão interessado em como que a ciência deveria funcionar, qual é a estrutura ideal da ciência. Queremos saber como que ela, de fato, acontece. Então, queremos olhar para a sociologia da ciência, para a psicologia, do cientista para a história. Então, essa foi uma ampliação muito interessante da filosofia. Isso já existia antes, mas surgiu agora num contexto mais específico. E, mais recentemente, essa tradição radicalizou por uma visão mais pós-modernista, relativista. O Feyerabend, agora é um autor muito valorizado. Então, você tem aí, eu mencionei umas quatro escolas. Então, assim, a visão mais tradicional, ela é compartilhada pelos cientistas, geralmente, mas quem trabalha na filosofia da ciência ou no ensino de ciência vê essa visão mais positivista com um olhar crítico. Então, existe aí um debate, conforme o livro que você vai ler. Mas isso tudo indica que a filosofia da ciência é uma... Para você fazer sentido do que está acontecendo, você tem que perceber que tem diferentes escolas, uma pode dominar no contexto que você está. É diferente de uma ciência, onde você tem um paradigma que domina, então você pode estudar esse paradigma e todo mundo concorda a respeito dos fundamentos da ciência. No caso da filosofia da ciência, você não tem um paradigma único. Você tem diferentes paradigmas que, ao longo do tempo, vão se modificando. Então, mais ultimamente, com a pós-verdade, com o uso da fake news e tudo isso, o pós-modernismo, a defesa da visão de que não existe uma verdade científica, por exemplo, começou a ser questionada novamente, porque a ideia de que existe uma verdade, ela faz sentido. Quer dizer, no contexto político, mais recentemente, isso virou uma questão discutida. Então, a gente vê que, no passar das décadas, as tendências, as correntes, vão flutuando para lá e para cá, e nós somos um pontinho ali nesse mar de correntes e a gente vai tentando escolher a nossa posição e, enfim, ver o mundo dessa maneira. Muito interessante. E o que você tem pesquisado atualmente enquanto filósofo da eficiência? Você falou que está em uma área de filosofia da mente, você poderia explicar um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo o que seria a filosofia da mente e o que você tem pesquisado dentro da filosofia da mente? Tá, mas deixa eu te falar... Eu já falei um pouquinho de filosofia da mente, mas deixa eu só falar de uma outra coisa que eu fiz, que eu acho que é mais propriamente filosofia da ciência, que, num certo momento, do início da minha carreira, eu comecei a ficar fascinado pelo fato de que a ciência poderia ter sido diferente. Se o Einstein não tivesse virado um físico, como que a ciência teria transcorrido? E eu comecei a achar que dava para dar uma resposta para isso. Então eu comecei a trabalhar com a exploração das histórias contrafactuais da ciência. Como que a ciência... Quais caminhos a ciência poderia ter trilhado? E para fazer esse tipo de análise, eu comecei a olhar para a história da ciência real e tentar entender ela a partir de relações causais. E, então, eu desenvolvi uma abordagem que eu pego um episódio da história da ciência e faço um modelo causal. O modelo causal, então, ele tem ali os avanços, que seriam ideias, experimentos, propostas, dados, questões, tudo que o cientista transmite para os seus pares. E esses avanços, eles podem ter uma influência sobre os outros cientistas ou não. Ele tem um certo poder causal. E quando você... Quando o cientista... Sei lá, o Planck chegou ali na quantização de energia. Ele só pôde fazer isso porque ele usou o Boltzmann, usou os dados experimentais dos seus colegas físicos experimentais ali de Berlim. Então, teve certas causas que foram necessárias para que ele chegasse na sua descoberta. Então, é uma abordagem que tenta entender a história da ciência através dessas redes causais. E uma coisa que a gente fez durante um tempo foi usar a computação para armazenar esses dados e tentar simular essas histórias contrafactuais. Eu não vou entrar em detalhes como a gente tentou fazer isso, mas é algo que eu, ao longo de 20 anos, tenho desenvolvido. Não tem tido um grande impacto, mas é um assunto que eu gosto muito de trabalhar. Então, é um exemplo de algo em filosofia da ciência, em história e filosofia da ciência, que eu tenho feito. E nesse seu trabalho, seria possível não termos chegado na teoria da relatividade, por exemplo, ou em algum momento um outro físico chegaria na teoria da relatividade? Não, geralmente a gente considera que outros físicos chegariam. No caso do Einstein, isso é algo que qualquer físico que conhece o assunto, você perguntar, ele vai te dar uma resposta que vai mais ou menos bater com o que os outros cientistas acham. Existe uma certa objetividade nesse tipo de exploração. Mas o que o pessoal sugere é que a teoria da relatividade restrita já estava ali, madura, na época do Einstein. O Einstein apenas deu um arremate final ali, relativizando o tempo e o espaço, mas vários outros elementos da sua teoria já estavam postos ali pelos outros autores. O movimento browniano, que foi outro trabalho importante dele também, já estava sendo trabalhado por outros autores. O efeito fotoelétrico, até 1925, teria sido resolvido. Então, essas áreas, o Einstein se antecipou um pouco, mas a teoria da relatividade geral, essa é considerada como sendo algo que foi muito precoce. Em outros mundos possíveis, a gente não esperaria que a teoria da relatividade geral surgisse tão cedo, vamos dizer assim. O que o pessoal estima é que só nos anos 60 é que, vamos dizer que a teoria da relatividade restrita tivesse sido criada e tal, mas o Einstein não estivesse lá, possivelmente só nos anos 60 é que os cientistas começaram a fazer algo semelhante ao que o Einstein fez. Então, esse é um exemplo aí do... Só para o pessoal que está nos acompanhando ter uma noção, o Einstein propôs a geral em 1915, então, pelo que você está falando, só em 1960 é que, para a galera ter uma noção de como precoce ele foi, de 15 para 60. E uma coisa interessante que teria acontecido, provavelmente, é que a chamada mecânica relacional que o André Assis, lá da Unicamp, defende, que é uma teoria mais forte que a gravitação de Newton, porque ela tem uma lei de força que é mais geral, mais ampla, com mais termos, ela provavelmente teria ocupado em um espaço antes da teoria da relatividade geral. Só que no nosso mundo atual isso não aconteceu, porque a física de Newton, a gravitação de Newton foi substituída imediatamente pela teoria da relatividade e não teve espaço para essa mecânica relacional, que é uma teoria interessante, mas que a gente considera inferior à realidade geral, ela não teve tempo de dominar. Então, isso é uma curiosidade. São coisas que a gente vai tirando desse tipo de análise. Você poderia falar um pouquinho sobre esse processo? O Kuhn fala bastante sobre isso, de como a ciência vai de uma teoria para outra teoria. Eu não sei se tem outros autores que também falam um pouco sobre isso, eu conheço mais do Kuhn, mas eu vou explicar para o pessoal um pouquinho como que a ciência funciona nisso, de você ter uma teoria e aí um tempo depois você tem outra teoria, a teoria anterior fica inválida, não fica inválida, como é que funciona esse processo de sucessão de teorias na física? É, acho que você já colocou aí vários elementos, mas antes de falar muito sobre isso, deixa eu só lembrar que isso é uma coisa que é muito valorizada no século XIX, que a ciência, ela se constrói a partir de observações, dos chamados fatos, né? Então, existem fatos objetivos ou não existem, né? Então, é razoável supor que sim. O que seriam fatos? São verdades absolutas? Bem, por exemplo, é um exemplo de um fato. O fato é que aquela estrela que a gente chama de Andrômeda não é uma estrela, é uma galáxia que está fora da nossa galáxia. Isso é considerado um fato, é algo que a gente imagina que isso nunca vai ser revisado, a gente sempre vai aceitar isso, porque é baseado em observações, não tem uma dependência tão grande em teoria. Então, a ciência tem esse domínio dos chamados fatos, às vezes eles são revisados, mas geralmente não, eles vão se acumulando, né? E a teoria, isso é uma visão do século XIX, é uma maneira de você organizar esses fatos. Mas, hoje em dia, uma visão mais realista também é muito levada em conta, ou seja, uma teoria não é só uma maneira de organizar os dados, ela também fala algo sobre como o universo funciona, sobre coisas que a gente não tem acesso direto. Mas a teoria é uma coisa muito ampla, ela envolve muitas coisas. Então, é natural imaginar que no mundo alternativo, que tivesse bifurcado do nosso mundo, vamos dizer, em 1900, é bem possível que nesse mundo alternativo, a teoria quântica, a teoria dos atos, ela teria elementos um pouco diferentes dos nossos. Isso é razoável, quer dizer, você construir uma teoria, tem certas convenções que você adota, certas simplificações, certas definições, que podem mudar sem que a teoria perca a sua força. Então, a teoria é uma coisa que envolve muitos elementos e, por conta disso, a mudança de uma teoria para uma teoria completamente indiferente é um processo que não é instantâneo, é uma coisa complicada e é isso que o Kuhn estudou com a sua noção de revolução científica. Quando uma teoria, que é um corpo orgânico muito complexo, acaba sendo substituído por um outro grupo complexo. Agora, os fatos que ajudam as observações que acompanham essa mudança, elas são mais pontuais, são mais fáceis de aceitar o elétron, quando está em uma velocidade muito alta, o aumento dele aumenta, sugerindo que a massa dele aumenta com a velocidade. Observações como essas que estavam ali no início da teoria da relatividade, essas são coisas mais pontuais que você pode decidir não, de fato isso é verdade, de fato não é. Isso é mais simples de você dizer o que está acontecendo, se de fato um fato passa a ser, se uma lei é melhor do que outra, esse tipo de coisa. Mas, quando se considera teorias, aí as possibilidades das teorias que podem ser adotadas ficam maiores. Enfim. Tá, ótimo. Bom, aí, continuando a pergunta do que você tem pesquisado, você tem essa pesquisa sobre mundos, digamos, mundos possíveis da física se não tivesse acontecido como aconteceu, e aí você também pesquisa a filosofia da mente, e você continua com a sua pesquisa em filosofia da quântica? É, eu comecei com a filosofia da física quântica, estudei o problema da medição, assim, publiquei bastante, não consegui me inserir, como eu gostaria, no contexto internacional, mas, é uma coisa que eu acabei publicando um livro sobre isso, dou um curso sobre isso a cada dois anos, e é uma coisa que eu continuo publicando sempre sobre esses assuntos, questões de interpretações da física quântica, etc. Agora, eu também tenho dado o curso de filosofia da física, logo vai surgir publicar um livro sobre isso, um livro sobre isso, e uma das questões da filosofia da física é o lugar da mente no universo físico, eu encaro isso como uma questão de filosofia da física, então, mais ou menos, dessa maneira que eu comecei a trabalhar com filosofia da mente, agora, dando muita ênfase à neurociência, quem trabalha em filosofia da ciência tem uma proximidade com a ciência, com a ciência experimental, porque eu acabei não falando para você, mas, você meio que perguntou, no início da minha carreira, eu quis fazer física experimental, para manter contato com a realidade, e não me perder nas nuvens da teorização. Então, por isso que eu valorizo muito estudar os experimentos neurocientíficos, e a filosofia da ciência permite que você tenha uma alfabetização científica, a gente é capaz de ler um artigo científico e entender ele, mesmo não sendo especialista, em neurociência, como a gente trabalha muito com textos, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, o que é algo que o ensino de ciência procura também permitir que o aluno possa ter acesso aos artigos científicos. Se você é uma pessoa que está querendo saber algo sobre a sua saúde, será que tal vitamina é importante e tal, se você tem essa educação científica, você pode procurar na internet, pegar um artigo científico e lê-lo e interpretar. Você não precisa ficar dependendo da divulgação científica para entender as questões científicas. Então, essa alfabetização científica é algo importante aí na nossa educação. Sim, muito importante. E, bom, como que se faz pesquisa em filosofia? Vamos supor que a pessoa pense em fazer um mestrado e um doutorado na área. Como é que é feita? Como que é a metodologia de uma pesquisa em filosofia? Bem, tem vários cenários possíveis. Vamos imaginar, então, um aluno ali que está... Então, acho que na área de filosofia da ciência, que é um pouco diferente da filosofia, a primeira coisa é o aluno encontrar qual é a área da ciência que interessa a ele, física, biologia, psicologia. e, dentro, feita essa escolha, encontrar um período que ele queira estudar. Algo do século XIX, algo atual, uma coisa do passado. A vantagem do artigo é que ele pode ser pequenininho, ele é basicamente uma ideia que você desenvolve. Às vezes, você escreve um... Ah, eu vou examinar tal período e ali você escreve uma coisa de umas dez páginas. E aí tem ali na página 8 uma coisinha que você falou que você percebe que você foi original ali. Então, agora, uma coisa que pode ser feita é você pegar aquela ideiazinha que está ali meio que presa, meio perdida ali, que é a original, e transformar aquela ideiazinha no tema do artigo. Então, você vai manter basicamente a coisa que você já escreveu, mas você vai reordenar aquilo numa perspectiva diferente, levantando uma questão que é original, porque você teve aquela ideia ali que surgiu ali no meio do... e aí você tem ali o teu artiguinho, que tem ali o conteúdo, mas você agora colocou de uma forma, levantou um problema de uma certa maneira, dá uma resposta, e com isso você publica esse artigo. Nesse processo, muitas vezes você... Essa visão global do teu artigo, muitas vezes você formula quando você faz apresentações orais. Aí você prepara no PowerPoint ali, começo, meio e fim, você apresenta, aí as pessoas criticam, aí você percebe que você tem que refazer alguma coisa que você negligenciou, etc, etc. Então, mais ou menos, essa é a dinâmica. Há uma tendência do filósofo de uma certa inércia, de o tempo vai passando, você não vai publicando. Então, você precisa de certos artifícios para te obrigar a trabalhar. Algumas pessoas são boas nisso, não precisam de nenhuma ajuda, mas a maioria das pessoas tende a ser um pouquinho... A gente começa a se perder em detalhes, o tempo vai passando, a gente não consegue produzir como a gente gostaria. Então, essas estratégias envolvem justamente você ir em congresso. O congresso tem essa função. Não só você conhece pessoas, faz amizades e aprende nas palestras que você assiste, mas também você é obrigado a escrever a tua apresentação. Às vezes você faz isso até às três da manhã do dia anterior da tua apresentação, você fica ali preparando os teus slides, aí você apresenta os slides, aí o congresso fala, queremos que você publique nos nossos anais até o dia tal, aí você é obrigado, você se obriga a terminar aquele artigo até aquela data. Então, são truques truques que a academia fornece para ajudar a gente a ter essa produção que é o mais importante, tirando o ensino e outras coisas mais, mas na carreira acadêmica o mais importante é a produção de textos. e, eventualmente, claro, você pode escrever um livro. Os livros, geralmente, podem sair de cursos, você dá um curso durante dez anos e pega as notas de aula e transforma em um livro. Ou, então, você pode pegar seus artigos, que têm uma certa temática em comum, e transformar aquilo em um livro. São diferentes maneiras de você expor outras ideias para o mundo. Quer dizer, é isso que a nossa função é mais ou menos essa e se elas forem bem recebidas ou não, não depende de você. Aí é uma questão meio que por acaso, mas o importante é você manter, você ficar falando. E quando você for ver, quando você já está mais velho, eu pelo menos acho isso. Você percebe que o que existe realmente de bom na academia é você dar aula, falar, as pessoas escutarem você e você apresentar suas ideias. Não fica muito melhor do que isso. É isso. Se você gosta de fazer isso, então você vai estar bem na vida da academia. Maravilha. E pensando assim na relação entre ciência e filosofia, pensando na história da física, por exemplo, como que você vê a influência da filosofia no desenvolvimento do conhecimento científico? Bem, filosofia seria uma visão sobre o mundo que não é baseada em algo que você possa testar experimentalmente. São teses amplas do tipo existe uma alma que na morte sobrevive ao corpo. Questões como estas que a gente não tem como comprovar ou refutar, mas que as pessoas têm essas ideias e elas influenciam as coisas que a gente faz na nossa vida. Então, claro que os cientistas, eles são guiados por... eles acreditam... sei lá, no século XIX, os biólogos começaram a perceber que para estudar a fisiologia, a digestão, por exemplo, eles tinham que, em larga medida, estudar a química. uma filosofia materialista, vamos dizer, incentivava esse tipo de coisa, mas havia muitos biólogos que achavam que isso tinha um certo limite e que, na verdade, o ser vivo é um organismo e esse organismo não é um mero sistema mecânico, mas é uma coisa que tem ali algo a mais. Então, dessa maneira, eles vão se constituindo diferentes visões filosóficas sobre o que é o ser vivo. e os autores vão se guiando por essas ideias filosóficas. Então, a filosofia está presente claramente no dia a dia do cientista, mas, por outro lado, o cientista, isso aconteceu muito claramente na época do positivismo, ele pode falar, não, peraí, eu quero evitar o máximo que a filosofia interfira no meu trabalho. Eu quero fazer algo baseado só nas observações, eu não quero ficar fazendo teorização sobre coisas que eu não posso comprovar, então, eu vou tentar ao máximo não filosofar, não fazer metafísica no meu trabalho científico. Então, isso também é uma atitude, a gente considera isso uma atitude filosófica de evitar ao máximo que a metafísica entre na ciência. Isso também é considerado uma interpretação ou uma atitude filosófica, nesse caso, de evitar a filosofia, mas não deixa de ser uma atitude filosófica, num sentido mais amplo, a nível meta teórico, como se diz. se você é um físico que está iniciando sua carreira, será que você deve se preocupar com filosofia, deve estudar questões? Então, acho que o Einstein tem boas respostas sobre isso, ele disse que sim, que é muito importante, é muito útil para o cientista prestar atenção nessas questões filosóficas, mas que o cientista não deve se prender muito a visões filosóficas únicas. Então, ele fala que o físico deve ser um oportunista inescrupuloso de adotar diferentes posições filosóficas conforme o problema que ele está encarando. E acho que ele tem razão. Muitas vezes, você adotar uma visão filosófica pode te dar novas ideias e aí você tenta testar essas ideias. Claro que o teste das ideias é uma coisa que segue o método científico. Então, num certo sentido, essa parte é uma coisa que não é filosófica no sentido de envolver teorizações sobre coisas que a gente não tem maneiras de comprovar. Enfim, mas boa parte da criatividade científica pode ser auxiliada pela filosofia e também pela história da ciência. Então, há um certo consenso de que em momentos de crise, quando uma área científica não está, está sendo difícil fazer testes experimentais, ou então existem fatos que não são bem explicados pela teoria, ninguém sabe muito bem como suplantar isso. Muitas vezes, o pessoal se volta para o passado, vamos ver no começo do século XX como é que o pessoal estava analisando essa questão que agora retornou. Então, às vezes, existem diferentes estratégias para você ter novas ideias. Então, eu acho que a filosofia está presente no cotidiano do cientista, apesar de que muitos cientistas tentam evitar isso ao máximo, e isso também é saudável, não existe o certo ou o errado aqui. Acaba que, você falando sobre isso, entra um pouco no que eu ia perguntar em seguida, que alguns físicos famosos já fizeram declarações de que a filosofia não tem utilidade para a ciência. E aí, eu ia perguntar como você pensa essa questão e como você vê a relação atual dos físicos com a filosofia, se você acha que hoje em dia os físicos, no geral, estão mais simpáticos à filosofia ou continuam tendo uma visão mais positivista e pragmática e continuam afastando ainda um pouco a filosofia da ciência? Eu acho que, assim, existem, vamos pegar algumas comunidades, os biólogos, os neurocientistas, os químicos e os físicos. Então, a gente nota, assim, os biólogos acabam tendo um trabalho mais, em vários casos, próximo ao trabalho de filósofos da biologia. Na neurociência, houve, nos anos 90, uma certa aproximação também. Agora, na física, apesar da filosofia da física ser uma área bem antiga, geralmente, a gente percebe os físicos não tendo muita simpatia por filósofos da física. E a razão básica é que o físico está estudando um assunto a fundo e aí vem o filósofo que não estuda aquela área muito a fundo e começa a opinar. Então, aí o físico fica chateado. No meu caso, assim, esse conflito surge, por exemplo, quando a gente, na física quântica, constata que existem diferentes interpretações da física quântica. Então, tradicionalmente, o físico, o teórico, que trabalha com isso, ele fica um pouco chateado com isso. Ele fala, não, a teoria do bom não serve para nada, só existe uma interpretação boa mesmo, isso é perda de tempo, então existe uma certa intolerância por parte dos físicos, uma certa arrogância às vezes, mas isso faz parte, é normal, o filósofo tem que se acostumar com isso e interagir com os físicos sempre de uma maneira modesta, claro que os físicos é que realmente conhecem os assuntos de uma maneira mais aprofundada. Enfim, então, já não lembro mais a pergunta exatamente, mas... Era isso, um pouco como você pensa, e se você acha que hoje em dia os físicos, que hoje em dia se fala um pouco mais sobre filosofia e filosofia da ciência, eu acredito, se hoje em dia você acha que os físicos estão ficando mais simpáticos à filosofia ou se continua sendo uma relação complicada? Não, eu acho que continua sendo basicamente complicada. Agora, claro, o pessoal que trabalha em ensino de ciência, ensino de física, eles têm uma sensibilidade maior à história, à filosofia da ciência, mas os físicos profissionais mesmo, acho que, vamos dizer, 80% deles continuam não tendo muita simpatia por isso que a gente chama de filosofia da física. Mas tem, claro, muitos físicos que valorizam percebem que o Teorema de Bell começou como uma discussão filosófica, que naquela época, depois, enfim, depois, com o passar das décadas, o Teorema de Bell se tornou algo central na física e hoje em dia, nessa área de informação quântica, por exemplo, avançou muito em termos técnicos. Os filósofos já não conseguiam acompanhar, mas, num certo momento inicial, era considerado uma área da filosofia da física. Isso também é uma que é uma pena, como você mesmo falou, a filosofia pode ajudar até na criatividade do físico, no trabalho dele, nos momentos mais complicados da pesquisa. Acho que é possível, mas vai ter que ver cada caso. E tem alguma questão filosófica que você ache particularmente intrigante ou misteriosa? bem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, talvez seja o momento de voltar a falar sobre a consciência. Então, minha opinião sobre essa questão, na filosofia da mente, talvez o experimento mental mais interessante para discutir essa questão da natureza qualitativa da consciência, seja o experimento do quarto de Mary. E a conclusão é uma conclusão que já se conhece há séculos. Você pode falar um pouquinho para quem não conhece o que seria esse experimento do quarto de Mary? O experimento do quarto de Mary é uma... A Mary seria uma uma cientista, uma jovem cientista do século 23, no momento em que a ciência já descobriu descobriu tudo que tem que ser descoberto a respeito da consciência. E ela conhece essa teoria perfeitamente, só que os pais dela eram cientistas malucos e resolveram aprisionar ela no quarto dela até ela fazer 18 anos, de maneira que ela nunca tinha acesso a cores. Quando ela saía para a balada, ela punha um óculos especial que via tudo cinza, então ela nunca teve experiência das cores. mas, uma vez por semana, enquanto ela dormia, o pessoal fazia algumas alterações no cérebro dela para ela não perder a capacidade de ver cores, para ela não atrofiar essa capacidade. E aí, finalmente, quando ela faz 18 anos, quer dizer, ela conhece tudo a respeito da ciência das cores, como que as cores são geradas no cérebro, quais são os neurônios associados a isso, etc, etc, o local em que isso acontece, ela sabe tudo isso, mas ela nunca teve a vivência de uma cor azul, de uma cor vermelha. Então, será que ela tem conhecimento científico completo a respeito da neurociência das cores? Ela conhece todos os livros, ela já publicou, já descobriu coisas, mas ela nunca teve a vivência das cores. Então, um belo dia, quando ela faz 18 anos, ela finalmente sai do quarto, um amigo dela, um grande pintor, faz uma mancha colorida na parede, ali do saguão da casa dela, e, finalmente, a primeira coisa colorida que ela vê é aquela mancha lá, ela tem uma experiência, daquela cor, e aquilo ela nunca sentiu antes. será que isso envolve algum tipo de conhecimento? Aí tem uma discussão sobre o que é conhecimento. No primeiro momento, ela não sabe que cor é aquela, qual é o nome que se dá àquela cor. Agora, no instante seguinte, alguém fala, isso é uma mancha amarela. Então, agora ela associa uma palavra àquela sensação. Então, a partir daí, a gente pode dizer que ela adquiriu um conhecimento, conhecimento, proporcional, ela sabe que aquela mancha é a mesma cor que a banana. De qualquer maneira, esse é o experimento, essa é a discussão do experimento, mas o ponto central é de que, em poucas palavras, uma explicação científica ela é feita em termos linguísticos. A gente coloca várias sentenças, várias proposições e chega a uma conclusão que é linguística, pode ser matemática, geométrica, quantitativa, a gente pode colocar isso no computador, mas ela não envolve qualidades como azulidão, a vermelhidão. Então, a partir de uma série de proposições, eu não vou tirar, não vai sair dali a vermelhidão que a gente vivencia subjetivamente. A gente pode chegar na palavra vermelhidão, portanto, quando essa região do cérebro é estimulada, a pessoa tem a vivência da vermelhidão. Muito bem, a ciência vai chegar nesse ponto. Mas, vermelhidão é só uma palavra, o que é a vermelhidão de fato? Então, essa explicação de como que a vermelhidão surge, ela não pode ser apenas dada a partir de uma sequência de proposições, ela tem que ter também uma lei de ponte, como é chamada, psicofísica, que diz, olha, quando o cérebro está em tal estado que a gente pode medir de uma certa maneira, tal, tal, a pessoa está vivenciando a vermelhidão. Então, essa vai ser a lei de ponte, empírica, uma lei empírica que vai ser descoberta, e os cientistas, então, vão descobrir esses princípios da ciência da consciência, mas esses princípios, eles não são explicados, são princípios não explicados. Então, basicamente, essa é a constatação da discussão filosófica da lacuna explicativa, não é nada muito complicado, é só uma constatação de que uma ciência da consciência vai ter que partir de princípios não explicados. e se a gente pensar, a gente vai ver que isso é normal na ciência. Então, esse é o ponto principal, mas existe muita resistência com relação a isso que eu acabei de falar, tem muita gente que acha que não, que não é assim, então, é um ponto bastante discutido. Muito legal. Eu imagino que isso seja um desafio conceitual na filosofia, tem alguns outros desafios cultuais que você enxerga atualmente na filosofia? Bem, vamos ver. Certamente tem, cada área da filosofia. O que a gente observa na filosofia atual é como tem muito filósofo trabalhando, há uma tendência a pegar questõezinhas e aprofundar naquela questão e começar a trabalhar em detalhezinhos aqui e ali. Então, isso é uma característica que a gente vê no trabalho filosófico atual. Uma especialização em detalhes. Mas uma coisa que eu observo entre os filósofos da mente, curiosamente, é que, no fundo, os filósofos acabam sendo mais conservadores do que os cientistas. Os cientistas em neurociência são mais radicais. os filósofos querem preservar algo do nosso senso comum. Então, nessa discussão sobre as cores, os cientistas geralmente não têm problema em falar que as cores estão no cérebro ou estão na mente. Mas isso, entre os filósofos, existe uma grande resistência a isso. Isso é algo curioso. Então, a filosofia, como se a filosofia, como a ciência é tão forte, a filosofia meio que se tornou um lugar de sentimentos anticientíficos. É um lugar onde ideias religiosas podem ser concatenadas, porque a gente sabe que a ciência avançou um pouco, questionou as visões religiosas. Então, a filosofia acaba sendo um lugar onde existe, naturalmente, uma atitude crítica em relação à ciência. Isso é uma coisa curiosa e, para quem trabalha em filosofia da ciência, isso é uma coisa meio paradoxal, porque quem trabalha com filosofia da ciência, de certa forma, valoriza a ciência e a gente encontra na filosofia... Bem, tem as críticas tipo Escola de Frankfurt, que a ciência é um instrumento de dominação através da tecnociência, que são argumentos corretos, eu acho, mas não não desqualifica a importância e o interesse da ciência. Bem, eu já mencionei a influência das visões religiosas, existem muitas fundações que dão dinheiro para, tipo a Templeton, que dão dinheiro para pesquisa em várias áreas, mas acaba, vamos dizer, dando um impulso a visões mais tradicionais ligadas ao dualismo, por exemplo, a ideia de que o espírito existe de maneira independente da matéria, esse tipo de coisa. Enfim, então são algumas tendências que eu tenho observado aí na filosofia. Eu diria que em alguns contextos como esses, os cientistas acabam tendo uma visão mais radical. o Hume, por exemplo, era um autor bastante radical em filosofia. Depois vem o Reed, o Reed é a resposta do senso comum às teses mais radicais e céticas do Hume. E hoje em dia o Reed se tornou um grande autor. De uns 20 anos para cá, ele tem sido tão importante quanto o Hume. Então, são sinais dos nossos tempos. Muito, muito legal. bom, tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado, algum assunto que você gostaria de comentar? Eu acho que sim, mas eu não sei quais seriam. Então, tá bom, Oswaldo. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu acho que foi bem interessante para quem tem curiosidade sobre filosofia da ciência ou quem já conhece um pouco, poder entender um pouco mais sobre essa área. agradeço muito por você ter aceitado nosso convite e ter vindo aqui conversar com a gente e agradeço a quem está nos assistindo e nos ouvindo e a gente se vê no próximo YouScience. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado.